Hoje tem bailão, é Mandela de verdade, convoquei todas... AJ, Fabinho Souza Ha, tem que respeitar Guedes, pega São Sítio, feita do bailão Elas que é satanagem, pode vir, vem com a peranha Resta tera, pano e picaraxa Joga o bucetão, joga a checa com vontade Vem, vem tá p杯, bandido de 18 Nós está comendo todo mundo, sem fazer muito esforço Vem, vem, vem tá p杯, bandido de 18 Vem, 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 vem Vem dar por bandido de 18, nós tá comendo todo mundo sem fazer muito esforço, vem Vem dar por bandido de 18, vem 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 dar por bandido de 18, vem vem Já se juntou pra se arrumar com as amigas AJ Fabinho Souza Fazendo mais estrago que ponto 40 E aí, bota pé ou não? Toma, vai tomar, toma É sequência de porrada onde ela acredita no mar Ela vai tomar, toma, vai tomar É sequência de porrada onde ela acredita no mar Ela vai tomar, toma Manoala, quem que tá? Tome outro patamar É só raça pra cima e rouada Manoala, quem que tá? Tome outro patamar É só raça pra cima e rouada AJ Fabinho Souza Fábio Souza É só raça pra cima e rouada Manoala, quem que tá? Tome outro patamar É só raça pra cima e rouada Gays? Pega Manoala, quem que tá? Tome outro patamar É só raça pra cima e rouada Chegou final de semana Ganha uma citada, oh Ganha uma citada, oh Ganha uma citada na checa de sadanada, oh Ganha uma citada, oh Ganha uma citada, oh Ganha uma citada na checa de sadanada, oh Ganha uma citada, oh Ganha uma citada, oh Obrigado.